Ficar milionário com franquias, é possível? Se você escolheu um bom negócio, é sim possível. Hoje eu trouxe negócio pra você faturar a partir de 104 mil reais por mês, tá gente? Tem até franquia de padaria pra você conhecer. Fica aqui no vídeo que eu tenho certeza você vai gostar. Eu sou Henrique Mó, empreendedor. Atua muitos, não vou falar quanto tempo não. Falo ou não falo? Mais de 12 anos, gente. Os cabelinhos brancos aqui já entregam muito tempo trabalhando no mercado de... Já ia falar no mercado de turismo. Também trabalho, né? Porque eu tenho uma rede de turismo, né? Eu tenho sete redes de franquias, são mais de 1.800 franqueados dentro do meu grupo. O meu papel aqui no YouTube é ajudar você nesse universo de franquia, trazendo marcas, opções pra você conhecer, identificar qual realmente tem o teu perfil, informações, te ajudar nessa jornada, conecta comigo, tá? Se inscreva no canal, ative o sino pra não perder nenhum conteúdo novo que eu lanço por aqui. A primeira franquia que eu trouxe pra você ficar milionário, qual é? Hã? Hã? Cheirinho em bão. Cheirinho em bão. É uma franquia mineira. Já gostei, sabe? Tem unidades espalhadas no Brasil inteiro, de norte a sul. A rede não abre mão da tradição de mina e nem pode, né, gente? É o quê? Ela oferece um bom café, vários tipos, vários produtos típicos de Minas Gerais. Salgados, doce, biscoito, várias outras coisas que o cliente pode consumir na loja ou levar pra casa. Porque a Cheirinho em bão também é um empólio de produtos. Outra coisa bacana é que vários produtos da rede são exclusivos. E ela tá sempre o quê? Pensando novas opções pro cardápio das lojas. Assim o quê? O franqueado consegue manter os clientes que já conquistou e atrair cada vez mais pessoas novas pro negócio. Com isso tudo que eu falei, o faturamento médio de um franqueado da Cheirinho em bão é de 104 mil reais por mês, com uma rentabilidade média de 30%. Quando abrir a sua unidade, você vai contar com o suporte completo da franqueadora. Então, vai ter treinamento, assessoria pra escolha do ponto comercial, lista de fornecedores, apoio de marketing e por aí vai. A rede cobra uma taxa de royalties de 2 mil reais por mês do franqueado. Pra abrir a sua Cheirinho em bão, seu investimento inicial vai ser em torno aí de 221 mil reais. E você vai ter retorno a partir do 12º mês de funcionamento do teu negócio. Por que eu falei que ela não pode perder a tradição, Mendoza? Porque a gente adora Minas, né gente? Vocês já devem ter reparado. Eu falo, uai, bom trem mineiro, né gente? Sou mineirinho. É bom, né gente? A gente levar Minas pra esse Brasil inteiro. Beleza? Antes de falar da segunda marca, vocês devem estar perguntando, né? O que é isso aqui, gente? Aqua On. Aqua On. Henrique, eu já ouvi, eu te acompanho no canal, já ouvi você falando da Aqua Zero. É o seguinte. Esse aqui é um sistema que a rede Aqua Zero utiliza. Eu já falei muito dela aqui. É muito legal porque é uma rede que tem tecnologia. Esse é um sistema que os franqueados utilizam. Tem canais de vendas online, tem e-commerce, tem aplicativo. Muito legal, mas não vou falar nada sobre a Aqua Zero. Sabe por quê? Porque tem um card aqui em cima que tem um vídeo que eu falo tudo, tudo, tudo sobre o modelo de negócio. Agora, Mendoza, vamos pra marca 2? Marca 2. Outra franquia que você pode vestir, que tem faturamento alto, é Emporium da Beleza. Por mês, um franqueado da marca fatura, em média, R$117 mil por mês, com uma rentabilidade a partir de 19%. Como que você vai conseguir isso? Oferecendo serviços de estética da rede, que são de alto padrão. Com a sua unidade, você vai atender com tratamentos faciais, corporais, emagrecimento, depilação a leis e vários outros. Essa é uma rede que já tá no mercado há quase 20 anos, então tem aí muito know-how, muita transferência, experiência pra transferir e ajudar as unidades a desenvolver da melhor forma possível. Investir nesse setor de beleza pode ser, sim, uma ótima opção. Pra você ter uma ideia, esse amo é um dos que mais fatura no setor de franquias. Só em 2021, o faturamento da saúde e da beleza no Brasil foi de R$38 bilhões. Então, uma franquia da Empória da Beleza é uma chance de inserir em um segmento que tá em alta e tem um público bem amplo pra você se desenvolver. Concorda? Na hora de abrir a sua franquia, seu investimento vai ser de mais ou menos R$194 mil. E o seu negócio vai ter um prazo de retorno de 16 a 24 meses. Pra ajudar nesse resultado, a franquia vai te dar suporte completo com assessoria pra escolher o ponto, treinamento de marketing, gestão, várias outras coisas. Aí você vai pagar mensalmente royalties, 7% sobre faturamento. E uma taxa de propaganda de 2% por mês. Rapaz, vamos pra terceira já, Mendonça? Vamos emendar a terceirinha. Agora eu vou falar da empresa BTT Burger, mais José's Pizza. São dois negócios, olha isso aqui, investindo nessa franquia, você vai ter uma unidade com dois ambientes. Um ambiente vai ser pra BTT Burger, pra você vender hambúrgueres. E na José's Pizza vai ser sua pizzaria. São dois salões diferentes pra cada cliente escolher o que quer consumir naquele dia e ter a experiência completa daquele ambiente. De qualquer forma, são dois negócios seus e da mesma franqueadora. Então você vai receber o que? Um know-how mega amplo em todas as receitas das duas redes pra executar na sua unidade dentro dos padrões da franqueadora. Com isso, seu cardápio vai ter diversas opções pro consumidor. E aí você vai ter um faturamento médio de R$180 mil com a sua franquia. Pra você investir nas marcas, é importante você ter o que? Sinergia com a marca e com tudo que ela oferece. E também gostar do ramo de alimentação. Essas são duas características que fazem o que? Toda a diferença pro sucesso de qualquer negócio. Sinergia e gostar daquilo que faz. Pra ajudar no sucesso, a rede vai te dar apoio pra escolher o ponto comercial. Pra implantação, vai fazer todos os treinamentos, te dar apoio de marketing e por aí vai. Você vai remunerar a marca com 5% de royalties por mês e 2% de taxa de propaganda. O investimento inicial pra abrir o negócio é de R$240 mil, ok? Lembrando, gente, inscrever no canal. Inscreveu? Não? Aproveita, mete o dedinho aí. Inscreve, vai, inscreve no canal. Vamos levar esse conhecimento ao maior número de pessoas. Eu conto contigo, inscreve aí. Franquia número 4 desse vídeo, pra você lucrar alto, é a Mr. Chef Gastronomia. Ela é outra franquia de alimentação que eu selecionei aqui pra você. Por quê? Alimentação, gente, dá dinheiro, né? Eu já falei, falo várias vezes. É um setor que fatura muito, né? Um dos setores que mais fatura, junto com o da beleza também. Por quê? Faturamento, todo mundo quer. Alimentação não tem crise. Só em 2021, esse segmento teve um ganho de R$43 bilhões. Então, se você se identifica com esse ramo, vale muito a pena considerar abrir uma franquia como a Mr. Chef. Com esse negócio, você vai ter um faturamento médio de R$130 mil por mês. Mas deixa eu te explicar o que a Mr. Chef oferece. Ela é uma franquia de comida de shopping. Então, você vai montar o seu negócio e vai oferecer refeições, petiscos, gratinatos pro seu cliente. Uma vantagem é que você não vai precisar montar um espaço com mesas, porque a sua unidade vai usar as mesas da praça de alimentação daquele shopping. Então, já facilita a montagem do negócio. Na hora de abrir a sua franquia, você vai investir a partir de R$375 mil e vai ter todo o suporte que precisar da marca. Suporte pra escolher shopping, ponto comercial, pra definir a arquitetura da unidade, fazer a divulgação do negócio e por aí vai. A rede cobra royalties de 5% sobre o faturamento da franquia. Outro negócio que eu trouxe pra você é a Sal e Brasa Grill Express, que é uma loja de fast food, de grelhados e em formato de franquia. Na rede, o cliente pode aproveitar carnes grelhadas de vários tipos, de boi, porco, ovina, de aves, peixes. No cardápio também tem várias opções de massa, saladas, petiscos, sanduíches e tem também menu pra crianças, com esse cardápio variado, o faturamento médio de um franqueado da rede fica em torno de R$165 mil. Quando abrir a sua franquia, você vai fazer o quê? A gestão de estoque, de pessoas, marketing local, vai cuidar do bom atendimento do cliente e por aí vai. Pra facilitar todo esse trabalho, a franqueadora da rede oferece suporte completo, com treinamento, marketing e apoio pra retirar dúvidas no dia a dia. E pra garantir tudo isso, você vai remunerar o quê? A franqueadora com duas taxas. Tem a taxa de royalties, 5% do faturamento, e tem a taxa de propaganda, que é de 2% do faturamento mensal do franqueado. A sua unidade da Sal e Brasa Grill Express vai ser uma loja a partir de 40 metros quadrados e você vai precisar de mais ou menos 7 funcionários. Pra abrir a sua franquia, você vai investir uma média de R$400 mil e vai ter um prazo de retorno em torno de 36 meses. Se você não tiver todo esse dinheiro, a rede também tem uma parceria com o Banco Bradesco, tá? E isso pode ajudar aí a conseguir os recursos necessários pra ajudar aí na montagem da unidade. Lembra, gente? Conteúdo, educação é fundamental. Se a gente tem que investir em algo, é educação. E eu vou colaborar com isso. Eu tô criando cursos que vai ajudar você aí, ó. Todo mundo aí que tá buscando de conhecimento nesse setor de franquias, eu tô criando vários cursos pra ajudar realmente quem quer se tornar um franqueado, quem já é franqueado, ou quem quer ser empreendedor fora do universo de franquias, quem é franqueador, são vários cursos. Eles vão estar aqui na descrição do vídeo. Vai acompanhando. Me acompanha também nas redes sociais, lá no Instagram. Deve estar por aqui o link. Vai lá, me acompanha por lá, porque lá também eu falo muito desses conteúdos que eu vou lançando. A marca 6 que eu trouxe pra esse vídeo é a Egregora. O correto é Egregora. Ela é uma clínica de harmonização facial e corporal pra você trabalhar com mais de 50 protocolos de beleza, pra rejuvenescimento e pra diminuir o peso em medidas, por exemplo. Outra fonte de receita do seu negócio vai ser venda de produtos. São produtos exclusivos da marca, como shakes, bloqueador solar, sabonetes, cápsulas de café verde e vários outros. Com essa variedade, o faturamento da sua unidade deve ser de R$120 mil por mês, em média, com uma rentabilidade de 30%. Na hora de abrir a sua unidade, dá pra escolher entre dois modelos de negócio. Standard, com tratamentos faciais, e o Full, com tratamentos faciais e corporais. Você não precisa ter experiência no ramo de beleza, nem como empreendedor. Pra marca, o importante mesmo é você acreditar no negócio e ter interesse real pelo segmento. Aí você vai o quê? Ter mais disposição pra trabalhar no dia a dia do negócio e fazer ele o quê? Se desenvolver. O investimento inicial da Egregora... O correto é Egregora. É de R$165 mil, prazo de retorno de 12 a 18 meses e pra ajudar nisso, a rede vai dar apoio completo pra você trabalhar. Então, você vai receber treinamento, suporte pro design e decoração da loja, consultoria de campo, assessoria pra publicidade e várias outras coisas. A rede cobra royalties de 5% sobre faturamento da unidade ou mínimo de R$3.200 e tem uma taxa de propaganda de R$1.250, isso mesmo. Pra ganhar um bom dinheiro, você também pode abrir uma franquia da NEMA. O faturamento médio dos franqueados da marca é de R$300 mil por mês. Isso acontece graças a algumas características da franquia. Primeira coisa, espaço das unidades otimizado. A ideia é o cliente comprar e ir embora, então a loja é pequena e também é minimalista, pra facilitar o atendimento e dar um visual mais bonito pro espaço. Outra coisa que ajuda no faturamento da NEMA é o cardápio da rede. Ele tem mais de 80 produtos com receitas que agradam muito os clientes. E muitos desses produtos nem são produzidos na unidade, eles já chegam prontos pra vender. Então é algo que diminui o quê? Os custos do franqueado e ajuda na rentabilidade do negócio. Na hora de abrir uma padaria da NEMA, você vai precisar investir a partir de R$750 mil e vai ter um retorno desse investimento em um prazo médio de 16 a 22 meses. É um negócio pra você ter uma rentabilidade de 20 a 25%. E você vai ter todo o suporte da franqueadora pra ter mais facilidade em fazer o negócio se desenvolver. A rede garante, por exemplo, um sistema exclusivo. Com ele você vai conseguir fazer toda a gestão da sua franquia e perceber mais fácil o que tá dando certo e o que precisa melhorar. A franqueadora cobra de royalties 6% sobre faturamento e a taxa de propaganda é de 1%. Pronto, né gente? Essas foram as franquias que eu trouxe pra você faturar alto, ficar milionário aí com o tempo, ok? Com o tempo, tá gente? Não é de um dia pro outro também não, tá bom? Qual desse negócio que você achou interessante? Comenta pra mim aqui, lembrando que eu vou deixar o link, tá gente? Aqui embaixo, pra você se cadastrar, colocar lá nome, telefone, e-mail, pra marca entrar em contato contigo, pra te apresentar mais sobre o negócio. Agora se você tá querendo franquia barata, quer franquia barata? Beleza, tem um vídeo aqui do lado que vai te ajudar nisso.